Ok, obrigado. Você viu? Amarelo e Napa, apresentados nós. Amarelo, vamos para a partida. Começando, Amarelo. Tem CS na tela. Team Liquid contra Riders. Primeiro mapa é Inferno, escolha da Riders. Avanço feito aqui por parte da Liquid na região do meio. Busca espaço 1. Se foi eliminado pelo Sampaio, mais uma eliminação para ele. Terceira do Sampaio. O que é isso? Aqui 1x0, Riders. Começa forte, começa muito rápido a equipe da Riders. Um pistol muito bem encaixado. E a Liquid também fazendo um setup agressivo, avançado. Talvez já saibam desse setup agressivo por conta do que apresentou lá na Katowice. Amarelo ou na Katowice, né? A equipe da Liquid faz esse setup com dois jogadores no meio, mais um recuado ali perto do campanário. E outro jogador adentrando a porção do MF. Ponto da equipe da Riders. 1x0 para eles no seu mapa de escolha. É, não sei, a gente não sei se chegou a comentar a Nappa aqui. É, temos Inferno, temos Mirage por parte da Liquid. E Ancent. E Ancent, olha aí. Ancent aparecendo mais agora, hein? É, mas é aquilo que a gente falou, Amarelo. A Ancent já começa a ser um mapa muito bom, disputado pelas equipes. Aqui, entrada para mim. O Nitro segura o primeiro. O Naf derrubo dele também. Na sequência, cai nas mãos do Sampaios. E ganha, por sua vez, espaço no bomb. O jogador chegando no caixão. Espera ali o plantio de C4. Shox. Olha o Shox. Meu amigo. Olha. Smoke colocada no solo. Death sozinho. E vamos parabenizar aqui. E jogada do Shox, Nappa. Que calma, que frieza. Não, mas é o Steak no B que é aquele negócio, né? Dois precisam dar a cara. Os outros, não. Fez um setup com quatro jogadores no bombsite da B. O Debs agora é obrigado a recuar, fazer uma guarda, Amarelo. Ele está com zero dinheiros. Dá só uma olhada no que está acontecendo. Zero dinheiros. Não tem economia. Ou guarda, meu amigo. Ou ganha loss bônus de 1.4 para jogar de Eagle Colete 1. É, para ele compensa mais guardar essa arma aqui, né? Não vale a pena, pelo ganho que vai ter do loss bônus, perder essa Galil e o Colete 2, além da Molotov que ele tem, né? Mas, Nappas, olha, falar para você que jogada do Shox. Não, foi uma jogadaça. Aplicou ali, como disse o Mount, aliás, boa tarde, Mount, o bom dia, né? Mount, não sei se para você é boa tarde ou bom dia, mas aplicou pouca experiência que tem, né? Esse que é o mesmo Shox, Nappa, que no ano passado oscilava, às vezes não atuava bem, às vezes parecia estar descontente. Esse que fez isso aí, ó, essa monstruosidade de jogada, que no jogo, no dia de ontem, atuou muito bem, que antes de ontem, no primeiro dia... Olha, outro jogador, tá? Desde que chegou na Liquid. É, eu vou falar um negócio, Amaralo. Casou bem com a equipe da Liquid. Não dá para falar que não. Casou muito bem com a equipe. É um jogador de impacto. É um jogador muito bom. A gente sabe que ele está se preocupando aí com as causas da equipe. Acredito que o Nitro, Amaralo, ainda seja oficialmente o IGL. Pô, bem lembrado, Nappa. Mas ele está se preocupando muito mais com as causas da equipe. Ou seja, há muito mais interesse, me parece, tá? Num primeiro momento, me parece que há muito mais interesse dele nessa equipe da Liquid do que ele na equipe da Vitality, por exemplo. Era um jogador... Parece que está mais feliz, né? Surdo. Mas a expressão do jogador é um pouco mais concentrada, mais relaxada também nessa equipe da Liquid. Bem lembrado, né? Ele que nós vimos ali no intervalo entre um mapa e outro, acho que no dia a dia... No primeiro dia, não sei. Acho que foi ele com um livro ali, né? Com um caderno de táticas da equipe, né? Olha o avanço. Que isso. Mopos eliminado pelo Nitro. No avanço aqui rápido da região do Banana. E agora ele, Nitro, derrubando também o Davi, Nappa. Parte pra cima, vai na eliminação pra cima dele, o Sampaio. Cai na sequência nas mãos do O.C. E aqui temos um 2x1 Liquid, Nappa. É, o Little C também aparecendo, Amaral. Little C também aparecendo. Toma. É, a gente tem que falar isso. É outro jogador que casou muito bem com a Line e o Nitro já era um casamento perfeito que tinha na equipe da Liquid, né? A gente falar sobre... A gente falar sobre o Elige, sobre o Nitro, sobre o Nafi... Deixa eu ver uma olhada, né, Nappa? Vamos lá. Deixa eu ver uma olhada. Agora, o Shox, como está atuando na Liquid, é uma surpresa, né? É um jogador que está atuando muito bem. O Siki já vinha jogando demais. É um absurdo jogando na extra salt. E na Liquid não está fazendo diferente, né? Não está fazendo por menos. É, não está deixando o seu jogo para trás, Amaral, muito pelo contrário. É, região do banana. Sim, porque há pessoas como você que possivelmente vão fazer piadas infames, né? Pelo nome da região. E por não saber falar português, eu sei que região tem acento. Então vamos lá, vamos estudar. E português também. Tamo junto. E parênteses também não se coloca desse jeito, né? Valeu, Pasquale. Tamo junto. Aliás, não se coloca a interrogação na linha de baixo também, viu? Tem que aprender um pouquinho mais. Vamos que vamos. Aqui o terceiro ponto da equipe da Liquid. E vai jogar um armado. Só que olha só o Deps, Amarelo. Galil de novo. Aqui, Napa, olha só. 3x1 para a Liquid. E um round onde traz ali Galil. E o Sampaios, inclusive, tem uma K-47. Ou uma Kalashnikov, né? Por assim dizer. Só que, Napa, parece a Riders que atua... De repente, começa a ficar assustada com o jogo, né? Não sei. Está se passando, mas os jogadores não estão, aparentemente, conseguindo conectar os pontos ali. De repente, buscar espaço para a entrada no Bomb, né? Como é que é? Toca do Puts. Puts. Entendi. Entendeu? Qual a opinião de vocês sobre essa nova Liquid? Tem potencial com o que demonstrar até agora? Num primeiro momento, na Katowice, né? Já que tem fiscal aí de... De nomenclaturas e tudo mais, vamos falar certo, né? Então, vamos falar até em polonês. Katowice, né? Lá, num primeiro momento, ficou mal a equipe. Não jogou bem. Aqui, já apresenta um bom jogo. Apresenta um jogo muito melhor. Eu acho que sim, Napa. Eu também concordo com essa opinião. Claro, a gente viu uma primeira demonstração de jogo, né? Acontecendo na Katowice, né? E aí a gente coloca a situação que a Liquid atua muito... Vinha atuando muito no individual. É a princípio, né? Vinha atuando muito no individual. Eu sinto que nessa ESL vai trabalhando um pouquinho melhor a questão de team play, né? Os jogadores vão se conectando um pouco mais, né? Vão trabalhando mais ali no entrosamento. As trocas de eliminações vão acontecendo. Busca por espaços em dupla também algumas vezes acontecendo. Vai colocando um sistema de jogo um pouco mais aplicado, um pouco mais em conjunto à equipe da Liquid. Olha, o C é muito forte. O Shox, ele tá sim jogando muito bem. E ele tá fazendo, às vezes, de GL, né? Não sei se de fato é ele que se torna o GL. Ou se apenas está aí atuando no auxílio do Nitro, né? E com relação a ele, Nitro, que retorna para o CS, retorna bem, inclusive, né? É, o Nitro... Posso te falar, viu, DJ, que é um jogador excepcional. O Nitro, menininho, ele era da equipe da Liquid. Acabou saindo para migrar para a plataforma vizinha, né? Jogou um pouco do Badarantes. E aí voltou para o CS, viu que o Badarantes talvez não tenha um competitivo forte, não tenha um competitivo atrativo, que é uma reclamação do que foram alguns jogadores de CS para lá, migraram. Então, ele sentiu que a oportunidade para voltar para essa equipe da Liquid seria boa. E é um casamento legal, é um cara que tem a cara da Liquid. Eu, aqui, acho que não deveria ter saído, mas já que saiu e voltou, está jogando muito bem, está jogando para frente, está disposto, está com a equipe agressiva bastante, muito round. É uma equipe renovada, em certo ponto, com o CS, mas com ele também dá uma cara, dá um teor aqui para a equipe da Liquid de muito mais agressividade. O ano passado a gente tinha essa line agressiva, mas era uma line que eu acho que teve aquele famoso burnout de treinos excessivos, de querer buscar resultados e classificações, mas acho sim que aqui é uma line melhor apresentada, pelo menos no tempo de casa que tem essa line e já do que eles podem aprontar, principalmente nesse ESL Pro League. 3x2 por aqui, Nápio, avanço. Nossa, a Gaia é boa ali para cima do Naf, ele faz a movimentação, o Mopos consegue a eliminação para cima do primeiro, pega o segundo também na passagem para dentro do bombe, não conecta os disparos do Elige para cima do seu oponente. Passagem concluída, C4 sendo colocada no solo, abertura do Elige sendo eliminado, terceira eliminação do Mopos nesse round. Os dois jogadores que restam, Shox e Ossi, vão guardar os armamentos, vão segurar ali para os seus recursos para que possa ter um round um pouco mais consistente em sequência a Liquid. E aqui 3x3, aproveitar e mandar um salve para o Jafarzinho, olha aí, chegando no chat com a gente, mandando um abraço claro, sempre lá do Complexo Penitenciário de Baldomero Cavalcante, a Sela 25 em Ceolagoas. Agora, a Sela 25 tem um especialista, olha aí, então o plano pode dar certo, hein, Jafarzinho? É, um grande abraço para você e para todo mundo que está aí no Complexo. Não estamos juntos porque eu não me meto com esse tipo de pessoas, né, mas estamos aí, estamos aí precisando, fale com alguém que seja próximo a você, comigo não. Apareceu cedo, viu? Apareceu cedo hoje. Aparentemente, ele conseguiu resgatar o celular, né, Amarelo? É, que foi confiscado ontem pelos homens da lei, né, Napa? Conseguiu o tijolo, né, famoso. Arrumei um notebook, que isso? Ô, louco, aí tá brabo, hein? Salve, Malcosta. Aí tá brabo. Salve, Fredo Chaves também. Ih, deixa eu ver aqui, teve mais mensagem, Napa, deixa eu ver. Aqui, o Nicolas mandou, né, quando o time começa a, entre aspas, abalar, o técnico tem que fazer uma intervenção, certo? Vocês acham que o jogo anterior da Big faltou isso? Na minha opinião, faltou um pause, sim. Tem mais delongas, sim. Sim. A Big poderia sim ter pedido um pause e tentado reverter a situação que passou ali contra a equipe, contra os players, né, no caso. Fênix, ao vivo, olha aí. Fênix, você é imortal. Já foi banido, não. Você tomou uma taxada moral, Fênix. Mandar um abraço pra você e também mandar um abraço pro Zezimba, amarelo, que tá chegando ali. Olha aí. Aparentemente, a gente também é apreciado, apreciados aqui, né, pelos personagens da Disney. Tamo junto. Exatamente. Tamo junto. É, foi, não foi nenhum ban, né, foi um timeout ali. Ah, mas é esse sim, o Bairro tá, tá, tá diferente, hein. Quem nunca foi banido aqui? Eu. Ah, peraí. É com C. Ali eu já dei um conta do recado. É, resolvido, tá aí. Eu. É brincadeira. Aqui, pra quem não sabe, o ban é meramente ilustrativo, tá? A gente brinca com vocês aqui no chat. É uma forma de interação que a gente tem, né? Vocês fazem a resenha, a gente dá aqueles timeouts pra brincar um pouco com vocês, pra ficar tudo mais leve, a transmissão ficar mais gostosa, mais sadia, né? E por aqui, enquanto a gente conversa, enquanto a gente bate esse papo, Napa, a Riders conquista o quarto ponto. E o Luiz Vitor Lima aí já tá liberado também, já pode mandar mensagem, né? Falou que eu resolvido, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Teve uma pergunta bacana ali, viu, Napa? Uma pergunta bem legal. Uma pergunta do... Toca do... Puts. Não, pra onde vocês? Qual o verdadeiro time que é Imperial tem que tomar cuidado nesse evento? Olha, é uma pergunta bem bacana. Vou falar pra você que... Esse time da Sol é muito bom. É um time muito bom. A Mouse Next também tem um time muito forte, tem um time bem consistente. Perdeu pra Sol, é bem verdade, mas tem um time bom, tá? Esses dois times no grupo, pra Imperial, vão ser as pedras no sapato. Então, tem que lidar bem com essas duas equipes aí pra se colocar bem. E acredito eu, que daí pra frente é mais tranquilo, viu? Minha opinião. Eu coloco só a equipe portuguesa, Amarelo. Eu não coloco mais a Mouse Next como uma pedra no sapato. Por quê? A gente tem que lembrar que Torzi e JDC, o John DeCastro, não estão mais na equipe. Ou seja, é uma equipe em reformulação. Então, vão demorar ainda pra encaixar aquele bom jogo que apresentavam. Mouse Next é a Mouse Academy, né? Pra contextualizar. E sim, então somente é só porque eu não me atentei a esse pequeno detalhe da saída dos dois jogadores. Tem razão, Napa. E o Luiz falou... Eu fui banido por falar eu, nem sabia qual era o contexto. Era o Ban Moral, né? Você falou eu ali, você ganhou um Ban Moral. Só pra... Só pra te dar boas-vindas. Meu amigo, o Mopos tomou uma HE agora não como. Olha, eu vou falar pra você, Luiz, que... Falou eu aqui... Ali a Amanda, viu? Ela não tá nem, não. Ela é a detentora do martelo dos pãs e ela o utiliza com estria, tá? Meu, que isso? Olha, o UC é muito bom, Napa. Que isso? E após descobrir que o UC, este cidadão que figura aí na tela de vocês, é um jogador simpático, né? Se trata de uma pessoa bacana, agora torço muito por ele na Liquid. Olha, eu vou falar o seguinte, Amarelo. Como jogador, sei que ele era um carrasco de brasileiros. Toma, Tex. E... Além de... Ei, essa smoke tá bugada, não tá não, Amarelo? Tá, tá. Ah, é que deve ter algum buraco ali, né, Napa? Deve ter alguma depressão ali no solo. E ela acabou por cair dentro dessa depressão e ficou desse jeito meio torta. Olha o UC, meu amigo, o UC. Que que é isso? Davi agora vindo pra cima do bombe, ele tá sozinho contra três oponentes. Movimentação acontecendo por aqui, por parte da equipe da Liquid, que garante o quarto ponto. Garantindo aqui o quarto ponto, empate, inferno, né, Amarelo? Não tem o que falar. Olha o pixel do Elijão e olha essa clicada. Meu amigo. Ele é bom, né? Olha, ele é muito bom, Amarelo. Ele avança bem, ele tem um timing bom de avanço, Napa. Ele tem um timing interessante de buscar os pixels ali, as eliminações, fazer os avanços. Buscar esse contato com o adversário, né? Ele com 9 de HP avançou ali próximo à smoke, sabendo que nenhum jogador tinha passado e pegou a eliminação na entrada do bombe, né? Ele garante muita coisa pra equipe. É, ontem o Davi não teve um mapa da inferno bom. Hoje tá diferente, né? Hoje ele tá conseguindo, pelo menos... É, não tão diferente assim. É, 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 é. Agora que eu olhei. Mas tudo bem, né? Vida que segue. Davi, não estamos com você. 4x4 por aqui, Napa. 4x4, Amarelo. O round aqui é aquele round tenso, né? Que os dois lados sabem que possam sofrer uma quebra. Mais pra equipe da Liquid, menos pra equipe da Riders. A Riders ainda vai ter jogo pela frente se por um acaso perder round. Tem economia ali formalizada. É muito mais fácil você setar e formar dinheiro do lado terrorista. Já que o lado CT... Ah, não. O Davi, o Davi, ele não é um jogador que atira pra eliminar, tá? Ele só aleja os oponentes. Mas é uma brincadeira que a gente tá fazendo aí do dia de ontem, que ele não teve uma atuação tão boa nesse mapa da inferno. Então a gente veio nessa brincadeira com ele aí. Mas sim, concordo com você. Cadê não é tudo na partida. Nunca foi. Nunca foi. No CSGO, nunca foi. Talvez no 1.6 já tenha sido a época do KD. Mas no CSGO, nunca foi. Você tem jogadores... Olha o timing dele. Você tem jogadores de impacto na partida. E como eu... Eu, pelo menos, eu avalio esse impacto. É aquele negócio. Você tem jogadores que conseguem impactar com assistências de flashes. Você tem jogadores que causam muito dano. Acabam não matando oponentes, mas causam muito dano. Então dá pra você impactar de várias maneiras dentro do jogo. Olha, olha. O Oc é muito bom, amarelo. É, na push-shots. Mais uma eliminação. E lá vem ele, ó. Lá vem o Sinapa. Pegando ali a eliminação por cima do Death. Na sequência, derruba também o Sampaios. O ponto é da Liquid. Quatro kills pro Oc, amarelo. Jogador que deu entrevista mais cedo e falou pra Reco que estava mais contente com a performance da equipe. Estava contente com a disposição da equipe comparado ao último campeonato. E... Tava... Tava confiante por conta que seus amigos acreditavam no jogo dele. Vai também? Como é que não vai acreditar? O cara fazendo 30 kills pro jogo, pô. É muito forte. É muito forte. Não, mas o Simba, o Oc joga bem desde a época da Extra Salt, viu? Não é de hoje, não. Não, ele já é Extra Salt. Olha... Olha, sinceramente, né, pá? Aqui, agora, eu vou além, viu? Eu não me lembro de ter visto um jogo ruim do Oc. E olha que a gente fez muitos jogos dele, hein? Muitos jogos dele, no caso. Nesse começo da Team Liquid, ele fez alguns jogos, né? Que não eram tão bons assim, mas mesmo assim não deixava de jogar bem, amarelo. É, não eram jogos excepcionais, mas também não eram jogos ruins, né? E conversando ontem com o Safe, o próprio Safe falou, é... O C ajudou demais. Ele, não só ele, mas os meninos que estavam na PEN na época, né? Ele é um cara que conversa bastante. É muita gente boa. Foi o que ele falou pra gente ali. A gente teve um encontro, né? Com a família do Safe, mas... Fica aquela curiosidade de querer perguntar alguma coisa a mais do competitivo. Algo mais íntimo também dos jogadores ali, as situações e tudo mais. Olha aí, o Sampaio pegando o choque na sequência. O ar... Que isso, o Napa caiu também nas mãos. Olha aí, atrás da Smoke. Tinha jogador, o Ossi leva o primeiro, faz a abertura, ganha espaço. Crava a mira ali pelo caixão, o jogador vai clicando na C4. Sabe que tem gente por aí, ele viu o adversário. A HE feita, não, elimina. Fica com o dead HP, o Davi, a passagem pro bombe, o Ossi ganha espaço. Adentrando o bombe da B, Napa. Tentando ali buscar alguma eliminação. E o Davi faz a eliminação pra cima dele. 5x5, olha aí a gritaria começando. Começou a gritaria, né, Amarelo? 5x5, NT pro Ossi, Amarelo, NT pra equipe da Liquid. E os espanhóis aqui coletam um ponto de entrada pro bomb site da B, em uma diferença no round, né? Num 4v3, o avanço dos choques. O Sampaio, tecnicamente aí com sensores no corpo, conseguiu perceber o avanço do francês. E aí, ficou mais fácil pra encarar o round num 3v3 entrando nesse bomb site da B. Aí, busca alguns rounds bons da equipe da Riders, né? Tem alguns momentos ali de avanço muito interessantes. A Riders, é que às vezes apaga, né, Napa? Parece dar aquele surto, aquele apagão. Smoke agora de defesa, avança com a bomba da B. Totalmente livre do bomb site da B da equipe da... Nossa, o que é isso? Junto ao Nitro, eliminam o Alex. Agora sabem da entrada no bomb que vem por completo da equipe da Riders. Molotov feita pra segurar um pouco mais a movimentação. E avanço da equipe da Liquid Napa. Aqui é um possível 6x5 desse round aqui. Creio eu que não haja mais retorno, né? Marcação dos Sampaios pro meio, os jogadores ainda não dão a cara. Marca a saída ali, o Elige. E vai esperar, provavelmente, ali seus inimigos passarem por aquela região, né? Pra que possa tentar alguma eliminação, possa tentar algum contato de disparo ali. Arrancar alguma arma, de repente recuperar algum equipamento pra si. Aqui 6x5, ó. Você levou primeiro. Tenta ali os disparos. Ficando tiros, o moto do outro lado pega o choque. Cai aqui o moto também na região da B. E fica o Sampaio tomando os disparos. Sabe que tem gente de frente pra ele. Faz a abertura de pixel inimigo, não é, Elige? Agora sim, 6x5, Napa. 6x5, pergunta no chat, né? A pergunta no chat foi se a equipe da Riders já figura no cenário há algum tempo. Já. Já é uma equipe já antiga no cenário. Porém, nesse cenário Tier 2, Tier 1, né? Aquele Tier 1 e meio que eu considero a equipe da Riders amarelo. Que é uma equipe que não tá nem no Tier 2 e nem no Tier 1. Eles estão aí buscando desde o ano passado. A renovação da Line também no ano passado foi bem determinante. O Defs, não só ele, Defs, mas também Sampaio e Davi entraram em agosto do ano passado e estão até o presente momento performando na equipe. É uma equipe que criou casca com essa Line Full espanhola. Aqui, Napa, nesse início de round, o Si caiu ali pela região avançando, né? A região do tapete. Enquanto o Davi avançou na smoke na região do meio e foi eliminado no início do round, né? Agora caiu também o Mocos pelo Bombi da B ali próximo ao carro. O Alex fica naquela região junto ao seu companheiro de equipe, o Sampaio, que tem uma WP, a C4 consigo. Olha. Se trata aqui de um 4 contra 2 e os jogadores da Riders vão avançando para o Bombi da B, pouco a pouco ganhando espaço ali. O Alex, ele passou pela smoke, Napa, provavelmente vai ser eliminado pelo Naf. Pego pelo jogador da Liquid e agora o Sampaio não tem muito o que fazer nesse round, Napa. É um 4 contra 1 e 6x6 no marcador. E para aqueles que se lembram, né? A Stilega jogava nessa equipe. Também Shox, não é o Shox que está na Liquid, mas é um Shox, salvo engano, é da Estônia, se eu bem me lembro. E o Ismuya jogava na equipe também. Foram colocados ao banco, né? Os jogadores. O Shox, que eu falei, que é um Riffler, ele saiu no dia 31 do set. E aí logo depois acabou indo para a Team Finance, chamaram ela. Estilega e Ismuya ainda esperaram a finalização dos seus contratos. Acabaram saindo da equipe por meados de outubro do ano passado. E aí depois a gente teve um Ismuya indo para a Fnatic e o Estilega entrando na Kaze Sports. É só Kaze. Aqui a marca... Olha, se buscou um primeiro avanço, leva tiros ali, sai no meio dos disparos dos oponentes. E agora, cravar a mira, né? Para esperar o trabalho. O que vai acontecer por parte da Riders num round onde é mais econômico. Um round onde tem ali apenas as pistolas. Com exceção a WP que sobrou do último round, é bem verdade. Mas os demais jogadores atuando de maneira menos poderosa, né? Apenas com pistola sem colete. Inclusive um round delicado, um round difícil esse aqui para a Riders, hein? Bem complicado esse round. Aquilo que eu falei, Amarelo. Sampaio tem que buscar jogo. Quem tem que fazer a abertura de pixel aí é ele e tentar coletar armamento para os seus parceiros. É a mesma coisa que eu falei lá no jogo anterior. É, só que aqui a questão é que a Liquid Napa, a Team Liquid, está usando bem as utilitárias. Também está se fazendo... Deixando ali a prevalência das utilitárias de maneira interessante. Olha aí. A Smoke como fecha a visão com 40 segundos. Então está segurando muito bem aqui as granadas a Liquid. Para um trabalho de defesa, né? Para uma segurança maior. O ataque é para o bombe da B. Tem molotov ali feita pelos jogadores da Liquid para a segurança do bombe. O Nitro continua na marcação. Ele recua agora junto ao seu companheiro de equipe. Vem a flashbang. O Napa fica cego. Tira a cara do confronto. O Nitro auxilia ali seu companheiro num breve instante. Num início de combate. Mais uma eliminação acontecendo. O Nitro troca tiros. Tenta o Napa ali se esconder. Recarrega seu armamento. Três vivos apenas de um lado. Quatro do outro. Agora um vivo apenas. Na GWP o São Paulo. Eliminado pelo Unsi. Sete a seis, Napa. Sete a seis. O round a gente já sabia que era pendente para a equipe da Liquid, Amarelo. Falando ainda um pouco dos cores, né? Perguntaram ali sobre a line da Casa Esportes. Vou falar o seguinte, Amarelo. Eu acho que o sistema do Stilega e a montagem do time do jeito que ficou, perfeito, tá? Perfeito. É uma line que vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Dá para perceber aí que os... É, vai precisar de um tempo, né, Napa? Vai precisar reestruturar a line, entender como vai funcionar a team play, os jogadores se conhecerem bem dentro do server, para poder, né, colocar um bom jogo. Mas também acredito que venha, assim, para um bom CS, tá? Já é forte, né? Já é a equipe que trouxe resultados, já. A gente viu aí a campeã do Open, né? Do Qualify para o Major. Também a gente teve um resultado passado aí na Fire League, Amarelo. Que também é um resultado importante e expressivo. Agora é o trabalho europeu, né? Agora é o trabalho focalizado no RMR. E volta um round com 5 galhos, Napa. Tá gastando tudo que pode a equipe da Riders. Temos um 7x6. Essa C4 precisa ir ao solo para que os jogadores tenham mais consistência de compra num round seguinte. Né? Olha, a gente pode estar vendo um 8x6 aqui para a Liquid. Caso não haja o plant de C4. Com o último round da primeira metade, sendo um round mais forçado por parte da Riders, Napa. Escolha complicada essa deles aqui, viu? E não é um round forçado bom, viu, Amarelo? Salvo engano, é um round forçado aí para 2.4. Olha, uma escolha. Não acho que tenha sido a melhor das escolhas. Olha, o Si buscando espaço aqui pelo meio, elimina o primeiro jogador. No bomb da B vem um mutirão de jogadores. O Napa segura 2 ali. Na passagem, o Def consegue a eliminação para cima dele. Agora, entra no bombe onde tem o Nitro fazendo a marcação pela tripla. Flash Bang. O Elige tira a cara. Vem o Molotov para cima dele. O Nitro é obrigado a se reposicionar. Passa ali para a região do bombe. Segura a movimentação. O Elige, Napa. Ele vai fazer a sismuca. Vai sofrer um avanço por parte do Sampaio. O Napa traz de volta. O último vivo está por ali. É o Sampaio. O Napa fica muito ralfado. Passa para o bombe e o Ocil finaliza 8 a 6. 8 a 6, Amara. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem dinheiro. 2.4 Los Bonos. Não tem dinheiro para trabalhar esse próximo round. Isso é uma homenagem. Esse Nitro é uma homenagem ao Little Limas. Como é o nome do time, Napa? Team Liquid. Exatamente. Uma homenagem ao Liminha. Aí nós temos o Nitro. Na Liquid. Na Liquid. Mapa da Inferno. Imperial contra Mouse Next, amarelo. Logo mais vai começar. A partida dá para se iniciar, Napa. Do lado de lá. Aqui recua na Flashbang. O Naf segura. O primeiro na passagem que era o Mopus. E aí, olha só. Vim com um monte de Tech-9 ali. Tem Eagle nas mãos do Defs. Mas não tem muito o que fazer, Napa. É um round. É aqui uma situação que a gente pode estar vendo um 9 a 6 para a Liquid. É muito mais possível, né? Essa situação do que é uma vitória deles. Riders. Davi. Olha só. O ataque do Bomb da B consistente. Conseguem os jogadores fazerem a entrada no Bomb. A C4 vai sendo colocada no solo. Teve que parar o plant de C4 ali. Mais uma vez. H-Efeito. Nossa, o Defs ficou muito machucado. É, tem que ir para o retake, Napa. Não deu mole, não. Olha aí. O Naf faz uma eliminação para cima do Alex. 4 contra 3. Ele, Naf fica machucado. Porém, os três demais jogadores estão bem, né? Na sua saúde ali com o seu HP. As utilitárias acontecendo. Flashbang ali partindo por parte do Naf para trabalho. É uma mob que vai ali para a região do escuro. Os jogadores têm que sair da... Ué, mas acho que está demorando demais, Napa, Liquid. Vai para o Bomb. Um vivo apenas. A C400 defusada. O tempo é curto. Será que dá tempo? Vai para o... Olha no limite. E deu tempo, Napa. 9 é 6. Que isso? Estamos de volta. Estamos de volta, senhoras e senhores. 9 para Liquid. 6 para Riders. Aqui a segunda metade na tela. A equipe da Liquid agora atuando do lado TR. Napa, um avanço rápido para B. E são três jogadores por aqui, hein? O Robos ali tem os primeiros disparos. Consegue a primeira eliminação. Parte para o Bomb. A equipe da Liquid. O Alex agora quase, quase que fica sem eliminação ali. Perde todos os disparos. Movimentação feita. O Sampaio pega o dele. Na sequência ele de trás de volta. Tem um ataque para cima do Bomb. Do Naf com duas eliminações. Fica no 1 contra 1. Ele não tem a C4. E o Sampaio sabe da posição do adversário, Napa. A questão aqui é que o Naf também sabe onde se encontra o seu último oponente, né? Sabe que ele estava ali pelo 3D. Nossa, o Naf é muito bom. Leva melhor o Naf. 10 a 6. Muito bom. Ele é muito bom, amarelo. O Naf é gigantesco. E ele sorri. E ele sorri. O homem gelado da equipe da Liquid. Sorri amarelo. Um V3. Ele é muito bom de Glock, cara. Três eliminações, Napa, na conta dele. Então, olha. Garantiu aí o ponto para a equipe da Liquid, né? E, olha. A Riders forçou, Napa. Esse round forçado na sequência, onde você tem uma equipe que está jogando muito bem do outro lado, eu não... É, não me cabe também. Deixa aquela... Não me cabe. Deixa aquela situação meio esquisita, né, Napa? Poderia, de repente, apostar num stack, em algum bombe. Colocar ali cinco jogadores, de repente, próximos a A. O ataque é para cá. O Defts viu ali a descida dos jogadores. Ele está dentro do bombe. Vem smoke feita do lado de cá. Ganhando espaço ali, com o sapato eliminando o primeiro jogador, que era o Elige, Napa. E aqui o problema é que tem gente dentro do bombe. Pode ser pego de lado, troca-tiros por ali. O Defts consegue eliminação. Parte para o bombe. Agora sim vai dando certo. Aí também, né? Aí é bala, né? Você trocar tiro contra uma Eagle desse jeito de Mac10 é pedir para perder. Pulse agora sozinho. Tem jogador já chegando nas costas dele. Pode ser pego de lado. Vai ali ganhando um pouco mais de espaço. Olha para trás. O Alex está naquela região, marcando, travado, esperando se aparecer. Disparo para cima do jogador da equipe da Liquid. Eliminação e 10x7. 10x7, amarelo. Que round para poder perder. Olha, avança o tapete. Caiu o tapete. Não tem ninguém enxuxa. Planta default, meu amigo. Naf, você fez um roundaço no anterior. Plant dentro do bombe. Sem dar o clear, não é possível. Que erro, amarelo. Que erro da equipe da Liquid. E volta a jogar um round forçado, né? Força tudo que pode e tudo que tem. É, vai tentar devolver, né? Só pistolas. Ah, você dá, Rafa? Vai tentar devolver aí o round. Para o pro-player? Que beleza, hein, Rafa. Beleza. Aqui? Segura um pouco a movimentação ali para o bombe da A. O jogador avançando agora. Olha, tem a marcação do Mopos ali um pouco mais agressiva pela região do carro. Espera também agora a Riders. Esse ataque que vem da Liquid aqui pelo meio, Napa, e ganha, né? Liquid que fez um setup para tirar os jogadores da região do meio. Ganhar esse espaço aqui. E deixar aquela pulga atrás da orelha. Para saber o que vai fazer, né? O ataque aparentemente é para a A, Napa. Vem execução de granadas. O Davi marcando do balcone. Um jogador apenas na B. Apenas o Mopos ali avançado no muro, pegando informação nos pulos ali, tentando encontrar os jogadores da Liquid. E do outro lado, três jogadores dentro do bombe, né? Dois ali exatamente dentro do bombe. Um na areia esperando o ataque para cima deles. Vamos ver como é que a Liquid se comporta nesse round, que é um round onde não tem tanto armamento, né? Passou para o bombe ali, o Deft pega o primeiro ali de trás de volta. Parte com tudo ali, eliminando mais um Deft. Na sequência pega os quatro jogadores. E aí só tem o Shox. 10 a 8. É, ficou meio estranho esse papo aí do Rafa Souza, hein? Olha... Eu nem comentei, né? Não, eu dou para ser pro player. Eu ainda continuo entendendo que... Agora, para quem... Com quem você... Olha, enfim... É, com quem vai ser, como vai ser... Não conta esses detalhes não, Rafa. Na boa. Não conta para a gente não. É uma questão particular, é uma questão toda... Esquisita. É, melhor não falar para não se complicar mais, né, Rafa? É o que eu entendi. É o que eu entendi. É aquilo que eu entendi. De qualquer maneira, algo precioso será consumido. Bom, amarelo, depois desse papo criminoso, tem Liquid com 10, Riders com 8, ataque... A intenção do ataque no Xuxa, de novo, foi uma boa intenção e foi uma boa entrada. Só que isso deveria ter acontecido no round anterior. Teria saído dessa maneira. Com o Plane de C4 dentro do Bomb, mas mais próximo da caixa default. É, aparentemente, Mount, ele não se lembrou desse pequeno detalhe. Nós também fazemos parte desse curral, né? Também saímos daí, para cá onde estamos. Então... Também somos mulas diferenciadas. Aqui é um round descartável. O Alex vai fazendo toda essa bagunça, vai achar que... Agora eu joguei muito. O Dex, meu amigo, tomou uma agulhada na cara. Nossa! O que é isso? 10 a 9 daqui, Napa. 10 a 9. E farmou um tanto de dinheiros aí também a equipe da Riders Amarelo. Quem não traz armamentos é o Mopos. Não quer levantar o seu poderio bélico e sim manter seu poderio financeiro amarelo. 4.7 nas mãos dele. E para um próximo round mesmo que perca é uma compra já interessante. Lembrando que a equipe da Riders ainda tem esse espaço de um round de derrota, né? Ou até mesmo um round vitorioso com alguns jogadores caindo. E aqui o avanço do Mopos agora busca um pouco mais de espaço na região do carro ali. Chega ao próximo muro, o Molotov. São três jogadores na marcação pela B, Napa. E do outro lado uma marcação mais solta ali. Um avanço mais... Um jogador mais próximo do Nip. Agora sim vai havendo a rotação da equipe da Riders. E o Gank? Olha aí o Gal. Tá mandando o Gank, é isso. Olha o Gank do Gal aí. Gank do Jaca no palito, Gank do Gordola, Gank do Cabeça, Megamente. Tamo junto, Gal. Tamo junto. Olha, boa sorte aí na transmissão da Imperial. Energias positivas para a equipe brasileira. A gente que vai estar aqui na transmissão da ESL, mas claro que o olho tá... Napa. Um olho no jogo, outro olho aqui no jogo da Imperial. Não podia ser diferente. O Steel aí saiu. O Steel aí saiu. Tá na... Evil Genesis. Tá jogando lá sobre o comando do... Meu nome é Malek. Atua agora. Vai atuar pela Evil Genesis. Olha o Sinapa. Mais uma eliminação pra ele. Tá sozinho agora contra três oponentes. Ele vai tentar colocar C4 no solo. H e vai decolar. Toma. Vai voar. Derrubado ali na zona de plant. E aí? Aqui é 10x10, né? 10x10. Complicou a partida, hein? Deu confiança pra equipe da Riders. Esses rounds aqui subsequentes e rounds de erro. Na marcação da equipe da Team Liquid amarelo. O mapa é de escolha da Riders. Mas mesmo assim, já tinha uma... Detinha uma vantagem. Perder aquele round no forçado... Olha, abalou o sistema e abalou o tático da equipe da Liquid. Do lado de lá, Nappa. Mesmo mapa. Inferno. Imperial 4 jogando de TR. Mouse Next. 1. Aqui 10x10 e vem pra um round mais econômico novamente. A Liquid, Nappa. Olha. A Riders aqui bem provavelmente vai conquistar esse 11º ponto, hein? A tática agora é contato pro B. Você vê que o Mopos já pegou a informação e já tem a volta também do Alex, amarelo. Jogadores aí já vão fazendo a volta. Vai ter pezinho ali na floreira. E o setup de utilitárias vai vir pro bombsite da B. Pra tentar encaixar no mínimo o plant de C4. Vai dar um pouco mais de conforto pra equipe da Liquid. É, e o bombe da B é o bombe mais favorável, né? Pra esse tipo de setup aí que você busca ao menos aí... Colocar a C4 no solo. Aqui. A Molotov... Nossa, a Molotov... Que isso, hein? Diferenciado. O Elige consegue uma eliminação ali na sequência de entrada do bombe. Parte pra cima o Naf e tenta buscar espaço. A C4 pode ser colocada no solo. Agora sim, o plant da C4 com 17 segundos restantes. Temos um 4 contra 4. A C4 foi colocada no solo. O primeiro objetivo concluído pela equipe da Liquid. Aqui o Defs ajuda o seu companheiro de equipe. Dois vivos apenas. O Ossi tem uma K47. Vem o flashbang. Ele faz abertura. Não conecta o disparo. Marcação pra cima dele. O jogador chegando pelo 3D. Ele tenta a eliminação. Machuca bastante, mas não finaliza o oponente. Agora a Cerebus eliminação pra cima do Davi. Abre o pixel. Pega mais um oponente. Dois contra dois. Vai machucando muito a equipe da Riders. A Liquid, Napa. E o último vivo tá ali, ó. Fechado. Espera o trabalho. Pega o primeiro. Já viu. O tempo é curto. Amarelo, que round foi esse? Que round fez o Ossi, Amarelo? Sim, com 29 de HP, o Ossi derrubou dois bonecos a mais ainda do planejado. Jogou demais, Amarelo. A entrada do Elige perfeita. Vacilo de marcação do Nitro, Amarelo, que quis tirar a diferença num 3v4. Colocou a situação do round em risco absoluto. Não era pra ele querer ganhar esse espaço, Amarelo. Errou na marcação. Vai ter que conversar depois disso, mas pontaço da Liquid. E olha o Mula da Tribo aí, ó. Grande salve aí, Mula da Tribo. Tamo junto. É, é muito mais... Aqui eu vejo muito mais mérito, tá, da equipe da Liquid do que de mérito da Riders, tá? Foi um round do Ossi, brilhou. Não, foi um roundaço. Brilhou a estrela do jogador. Não tem nem muito debate. Entrou o Elige, fez a primeira eliminação e depois o Ossi fez o brilho do round, Amarelo. Sem sombra de dúvidas. Brilhou o Ossi ali, olha. Tô sentindo o Nitro um pouco abalado, Amarelo. Querendo fazer avanços atabalhoados. É, aqui 11 a 10, Napa. Só que da mesma maneira, a Liquid vence o ponto. Volta um round armado por parte da equipe da Riders. E assim, é uma situação de quebra, né? Porque se de repente a Liquid perde esse round, vai jogar sem dinheiro de novo o Liquid, Napa. E aí pode ficar ruim pra ele no jogo. Olha o posicionamento do Elige, Amarelo. Olha só como é que tá o Elige. Ele vai, hein? Ele vai ser pego de lado. Olha aí, que beleza. Aqui, o cenário era de setup pra um split B. A marcação muito bem feita da Riders. E de maneira inteligente, a Liquid vai guardar os armamentos. Aqui é 11-11. Agora sim, começamos a Inferno. Agora sim, Amarelo. Começa o mapa da Inferno. Pra quem tá aí no chat, lancem seus 11-11. Referência aí da tribo, né? E pra tribo. Defendeu muito bem a equipe da Riders, Amarelo. Não tenho o que falar. Eles gostam de cravar mira do lado CT e ficar paradinhos. Eles são jogadores que pouco se movimentam do lado CT. Pouco avançam desse lado CT também. Então, piso de pause consciente da equipe da Liquid. Vão conversar pra poder setar alguma tática nova, uma compra. 16-12? Mas 16-12 pra quem, o Fênix? Eu não lembro pra qual lado foi que você mandou aí a sua previsão de partida. Movistar? Olha. Lá do outro lado, Amarelo, 6x1 pros brasileiros. Eu falei que a Mouse Next já não é mais uma equipe chata, né? Porque o John De Castro, o JDC e o Torce já foram pra equipe principal. E aí é um time que adiciona dois jogadores mais novos, dois garotos. Mas que vão buscar resultados. Vão buscar ainda o Team Play. Estamos tentando aqui marcar mais um pra ficar um 7x1, Amarelo. Tô olhando no segundo monitor aqui também a live do Caulis. E aqui avança o Mopos, hein? Busca espaço agora pela região. Isso, cara. Tenha mais respeito com as pessoas. Não precisa disso, não, cara. Calma aí. Fica na paz, cara. Meu amigo. Olha. Não é assim que funciona, não, irmão. É, calma. Tenha calma, tenha paciência. A gente recebe um monte de mensagem por aqui. Eu só apaguei sua mensagem, tá? Eu não te bani, de fato, viu? Eu só apaguei sua mensagem e você tá liberado. Mas calma, fica tranquilo. É só você falar na manha. Aqui a gente bate um papo. Aqui é só resenha. Aqui, 4x3, Napa. Mais uma pra conta da Legion. 4x2. Agora o Bomb da Bey vai ser atacado. E tem um Alex ali fazendo a marcação. Cai nas mãos dos Shox. 12x11 Liquid. E aí tá comprovado. Não foi um spoiler que você deu. Mas, de qualquer maneira, não precisa ser ignorante. Não precisa ser risco. A gente pode dar o nosso ponto de vista aqui respeitando os outros, né? Só vamos ser amiguinhos. Não, não, não. Tudo bem, mas foi, né? É que a palavra foi muito forte. E aí vem um problema, viu? E aí vem um problema. A gente fala. Vocês escrevem. Aí fica duro. É aquele negócio que eu já falei de comunicação. E mensagem de texto também. Dependendo do que é escrito, a gente já fica como? A gente já... Pô, será que tem que remover a mensagem? Não tem? É, tanto que eu nem comentei. Quando eu vi a mensagem que você mandou sobre o placar, eu não falei nada. Eu deixei passar. Eu queria saber se sim haveria o resultado, entendeu? Dá uma olhada aí no Mount PL5. Ele também não falou nada. Dá uma olhada no Mount PL5 que ele escreveu ali, ó. Davi 7 barra Napa. Tá abalado. Tá vendo ali? Você tá olhando? Tá olhando a mensagem dele? Trava o chat agora na mensagem dele. Escorregou. Assim, acontece também, cara. Esses negócios aí de as pessoas mandarem mensagem achando que a gente é ruim no CRS. Aí eu vou falar pra você, ó. Aí eu vou falar pra você que o Toca do Puts tá fazendo o quê? Tá dando risada na cara dos outros. Olha o que vai acontecer com ele. Escorregou também, entendeu? Escorregou também. Às vezes a gente só coloca o timeout só pra remover a mensagem e voltar, porque a gente não fica com aquele painel do moderador, né, aberto pra excluir a mensagem. Não. Que ditadura... Aí, ó, eu tenho que apagar porque aqui não é ditadura... Eita, baniu errado na... Ei... Foi, ditadura nada. Isso, cara! Toma você também. Eita, errei de novo, rapa. Nossa senhora. Bane todo mundo. Bane todo mundo. Bane todo mundo aqui. Pronto. Agora, distribuindo. Nossa, minha ajuda, pelo amor de Deus. Aqui foi todo mundo. F, morcegão. Nossa, morcegão. Desculpa. Errei. Dei-me escape aqui. Aqui, amarelo. Doze e onze. Não acho que não, Toca. Tem que falar. O Fênix, não sei se ele aceitou, viu? O Fênix mandou que vai ser um dos seis e doze pra Riders isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Errou. Errou. Se o Fênix falou dezesseis e doze Riders, errou. Porque não tem dinheiro. Tem que guardar. Tem que guardar. É décimo terceiro ponto. E aí, errou. E aí, errou. Errou, Fênix. Errou. Por ter errado, vai tomar banco interno. Não, brincadeira. Porque você é imortal. Aqui, treze a onze. Não, acho que você entendeu errado, morcegão. Então, nós, o que a gente faz é brincar com o chat, tá? É somente isso. E caso você não aceita a brincadeira, peço desculpas e solicito que também não brinque conosco. Mas fica à vontade pra passar em alguma outra live. Tá tendo jogo em outro lugar? Deixa eu ver. Não tá tendo, não. Só que com a gente aí, Excel. A Liquid é forte? Não, a Liquid tá jogando muito bem, tá? É duro, né? Que isso, cara? Que isso? Não, não precisa banir. Não precisa banir. Às vezes ele tá chateado por algum motivo. Às vezes, sei lá. Tá frustrado. Toma uma maracujina! É, a gente sempre fala, né? Isso atinge o Grêmio no que, Amarelo? Não sei. Recua, amor. Que isso? Olha o Rafa como tá. O Rafa tá pano, rapaz. Segue o jogo, segue o jogo. Exato, Fênix. Exato. Aí fica a pergunta. Olha aí, Imperial. 9, Maus Next 2. Exato, Amarelo. Lá o jogo tá muito quente pros brasileiros. Tá muito bom. O jogo dos brasileiros aí é... É... É bem forte. Tão mostrando que... Vieram com... Com o intuito da classificação pros playoffs, né, Amarelo? Eles vieram com o seu jogo pra imprimir ritmo. Não deixar outra equipe imprimir ritmo de jogo. Ou se conseguiu a eliminação do Sampaios. E aqui tem o Alex dentro do bomb. Olha que beleza de mensagem. O Shox pega a eliminação pra cima do Alex. Essa foi boa, viu, toca. Essa foi muito boa. Melhor é o Valve Don't Flicks ali. É duro, é duro. Às vezes a gente tem que ir, né? Ontem, o Lec, ontem a Ryder jogou bem demais contra players. Teve uma atuação excepcional. Não é à toa que ela, a equipe da Ryder, tá muito bem no grupo, né? Tá num 2-0. Aqui é o jogo dos dois líderes, inclusive, Napa. E aqui vale já a classificação, Amarelo. Quem vencer aqui está classificado para os playoffs. Ainda que não definido a classificação, né? Se é primeiro, se é segundo, se é terceiro. Ontem? Mais classificado. Isso você fez ontem, o Lec? Aí... Mas ontem você foi na Ryder's? Corajoso, hein? Eu acho que poucos esperavam aquele resultado. É, eu não esperava, sinceramente, eu não esperava. Olha, corajoso. Mas, aí, esse é o Pro League, Amarelo. A gente sempre fala isso. Esse é o Pro League. É um campeonato muito difícil, porque as equipes que entram... Sim, tem uma equipe ou outra que a gente sabe que não vai ter tanta chance. Mas, é como eu falei no começo da transmissão de ontem. E também no começo da transmissão de quarta-feira. Aí, é malandro, hein? Aí, ele foi ligeiro agora, hein, Napa, ó. A equipe da Ryder's... Ele viu no dia 23 o jogo deles, ó. É, só que aqui não tá dando, né? Aqui, a Liquid tá com um jogo muito forte, Napa. E aí? É, Napa, esse mapa aqui... Tem não, hein? Opa, Simba! Vai na fé, irmão. Vai, vai. Valeu, Simba. Bom trabalho pra você e boa sexta-feira, né? Boa finalização de semana. O Fallen tá em que time? Na Imperial. Se você for lá na live do Gal, lá na Tribuneira, ele tá jogando nesse momento, tá? Inclusive. E o jogo lá tá 9x3. Pra equipe brasileira, pra Imperial. O time do Fallen. E como eu dizia, Amarelo, a equipe da Ryder's é uma equipe que tinha uma grande interrogação em cima. É uma equipe que ninguém sabia o que ia acontecer. Não vinha de boa fase no início do ano. E agora mostra que tem... Tem conversa. Tem... Tem tido... É... Felicidade aí, pelo menos nas duas primeiras partidas. Olha só o que o Eli já aprontou, Amarelo. Caiu a casa, viu? Caiu a casa. Aqui... Mapa da Ryder's... Mapa da Ryder's... Muito provavelmente... Ponto da Liquid, Amarelo. 15, 11... Esse ponto que o M. Murrah colocou ali, é um ponto interessante, Napa. Sim, sim. Desde aquele round econômico que perdeu a equipe da Ryder's, desestabilizou a equipe, né? Total, total. E aquele eco ainda quase deu certo pra Ryder's com aquele avanço do Nitro, Amarelo. Quase deu certo. Ah, o Nitro acabou cometendo um vacilo de marcação, né? Ele quis flutuar, aumentar, ganhar mais espaço de mapa, mas com a bomba plantada em um eco? Espera. Vai pra cima do jogador só quando você tem a certeza de que é um jogador. Eram quatro jogadores da Ryder's vivos contra três jogadores da Liquid. E ali, né, ele tentou fazer a eliminação, fazer a trade, né, do seu companheiro quando tava recarregando o jogador da Ryder's, só que havia um dois pra ali, né? Aí deu ruim pra ele. Três famas, uma e um P9. Ué, aparentemente temos um torcedor da Ryder's ali, Napa. É. Eita. Hum, aqui ficou difícil, ficou ruim pra Liquid isso aqui, Napa. Quinze a onze. E um três contra dois com a C4 dropada no solo da... Eu custo a entender, Amarelo. Oi? Eu custo a entender. É, tentou fazer um round de estouro aqui, né? O problema é que... Mas de novo nesse round de estouro. Haviam três jogadores fechados, né? De novo esse round de estouro. É a terceira vez que eles tentam fazer isso. É a terceira vez que tá dando errado. Olha a abertura de pixel feita pelo Shox. Tenta disparos por aqui. Não conecta o NAF. O Shox leva o primeiro jogador. Agora dois contra dois. Tenta ali recarregar... Aí, tá. Mas aí podia ter agachado, né? Flashbang do outro lado. O jogador passando. Agora com mais uma flash na movimentação. E o 15 a 12 tá na tela. Não é possível, Amarelo. Terceira vez que eles tentam em si mesmo avanço rápido pro Shox. E dá errado de novo, Amarelo. Liquid aqui dando sobrevida pra equipe da Riders. Tem dinheiro ainda pra trabalho neste round. Depois disso vai ter que fazer econômico. O NAF tá sem grana. É difícil, hein, Napa? Difícil. Aqui a escolha que fez a Liquid nesse round específico. Do outro lado tem um round armado. 15 a 12. São três jogadores na B agora. Olha a marcação que faz a equipe da Riders. Esperando que a Liquid volte a puxar aquela levada mais agressiva pro bombe da B. E outra coisa. No bombe A, Defs e Davi são bons jogadores na defesa desse bombe solo, né? Tecnicamente, aí, Amarelo. Marcação de solo Nip e solo Xuxa. Eles são bons nessas miras cruzadas. Olha, quatro contra quatro. Agora, dois jogadores pela A. Essa é uma situação... Olha, é que a gente, claro, a gente tem o Raio-X, a gente tem aqui o radar com a disposição dos jogadores ali dentro do mapa. Mas olha como fica a equipe da Riders, Napa, presa dentro dos bombes, pra um split, por exemplo, da Liquid. E eles estão fazendo de tudo pra tentar atrasar, só que o problema é que as suas utilitárias estão acabando. É, e é entrada bem, Napa, olha aí. O Sampaios atinge o oponente mesmo cego, parte pra cima, cai na sequência. Troca feita pelo Mopos que tá preso ali pela região da tripla. Dois jogadores pra cima dele, o UC parte pra cima, eliminado, fica sem tempo. E aqui, temos um 15x13, Napa. Aí, é vacilo atrás de vacilo, meu amigo. Vamos, vamos. Amarelo, 15x13. É. 15x13. Demorou a Liquid pra entrar no Bombsite da B, demorou pra agir esse primeiro tiro do Sampaio cego. Conseguiu ali atrasar bastante a equipe americana. E agora é um round que tem que concentrar, tem que ficar mais na boa. Não, vai pro tudo ou nada. É isso, Liquid. Que beleza. E do lado de lá, Napa, uma palavra pra descrever o último round da primeira metade. Linguiçados. É mesmo? Quatro eliminações do Vini. Inclusive, até onde eu vi, se tratava de um 2x1. Ele levou a melhor. Não sei se foi mais, tá? Porque eu vi só o finzinho. E eu nunca seria parceiro do Igor Martins, amarelo. Dá uma olhada lá. Não, olha o nick dele. Cadê? Não tô achando, Napa. Tava no meio da tela. Tava no meio da tela. Vou descrever o nome dele aí. Tá. Tá. Tá bom. Nunca seria parceiro de transmissão dele. Como é que seria o nome da dupla? Não. É, então. Aqui, ó. Vou mandar pra você, ó. Tá aí, ó. Pior ainda. Entrada pro bomb da amarelo. Tem o Deppes no Kogu. Aqui, Napa. Dois vivos apenas. Três do por lado. A passagem feita pelo Nitro. Eliminado. Elige traz de volta. Os dois que restam vêm pra região do meio ali, buscando espaço pra cima do Elige. Ele vai colocar C4 no setup, no padrão. Opa. Aí mostrou que... Dá tempo. E ele vai embora, Napa. Ele vai embora. Ele vai. Ele vai. Confia que ele vai. Olha lá. Já foi. Dá tempo. Dá tempo suficiente. Passou pra ver, Napa. O Alex tá correndo aqui pro bomb site da... É, mas eu acho que vai ficar ruim pra ele, viu? 15 e 14. Amarelo, eu vou... Aqui, não. Ele faz um milagre. Olha só. Clicou na C4 e me colocou no solo. 15 e 14, Napa. Meu amigo. Vai recuperar provavelmente a WP. Será isso? Não. Vai fazer uma compra ali, ô... Mopos. Não tem. Não tem mais o que fazer, equipe da Liquid, amarelo. É round full forçado. Agora, ou ganha ou ganha. Então, vamos lá, né, chat? Aqui, GG ou OT? E vou falar pra você aqui, Napa, rapidinho também. Tá tendo desfile, viu? Tá tendo desfile. Desfile de luxo. No mapa da Inferno do outro lado, tá? Ah, é? Dona Morte. 19 barra 8 com 110 de ADR, Napa. Sim, você ficou certo. É 110 de ADR. Tô vendo isso, viu? E o Fênix também jogando bem. 17 barra 7, amarelo. Exatamente. Eu ia falar do Fnex. 18 barra 7 com 96 de ADR e 94% de cash. Olha a participação dele no jogo, amarelo. É isso que eu sempre friso sobre o impacto. Que KD não é tudo. Obrigado, eu jogo muito. Acho que tá aqui no chat, olha ele aí. É verdade. Eita, que beleza, hein? Que beleza. Aqui o Napa avançando, pegando... Êêêêê! Vamos buscar também o Sampaios. Aqui, o jogo vai ficando complicado. É, na sexta-feira, o FNX se transforma. É verdade, né? O Fnex. Fnex. Quem tá triste não tá mais. E tá encaixado aqui o round da Liquid, amarelo. Era o que queria. E foi pro lado certo. Estouro pro bomb site da B. Não tenho o que falar. Faz um estouro no bomb da B. Olha o Nitro. Olha a abertura do Nitro. Ah, não. Vira o DM. É isso, Nitro. Vira o DM. Relige, finaliza! 1 a 0. Liquid na série. Aqui, amarelo. Um jogo de podcast na HLTV. Na HLTV. Sempre tem lá. HLTV.org. HLTV.org. Entre lá. Se você quiser, melhor. Coloca exclamação tabela. Aqui, amarelo, a gente vai pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Tamo junto.